Estou pulando aqui em Porto Seguro um vídeo de reunião do senhor com a prefeita de Porto Seguro. Mais um fake. Sila, infelizmente, todos os dias há uma fábrica interminável de calúnia, de famação, de fake, de mentiras, pelo escritório do mal, por milicianos que passaram a se sentir livres para praticar atividade criminosa no Brasil. E eles estão difundindo todos os dias, não é contra só o governador da Bahia, não. São contra todos os governadores, vários prefeitos do país. É uma milícia digital, criminosos digitais, que ficam fabricando notícias. Esse vídeo é um trecho de uma reunião que eu tive com outros prefeitos do extremo sul. Eram 12 prefeitos participando da reunião. E o vídeo não tem nada de mais. E alguém que eu estou tentando identificar a voz, grava uma voz como se houvesse alguma irregularidade. Ali foi um vídeo pela internet. Tinham 12 prefeitos participando da reunião. E, portanto, não há qualquer problema na reunião, nem no vídeo. Infelizmente, é gente mau caráter. Gente que não tem nenhum amor ao próximo, nem respeito pela lei. Que fica difundido isso. Se você puder nos ajudar a identificar esses marginais, esses criminosos, nós agradecemos. Porque nós estamos processando criminalmente, judicialmente, todos eles denunciando no Ministério Público e abrindo processos criminais contra eles na medida que a gente consegue identificar esses marginais. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, o STF, consiga avançar rapidamente para identificar os chefes da quadrilha organizada no Brasil de difusão do fake news, da calúnia e da difamação. Eu espero que o STF, junto com a Polícia Federal, consiga identificar logo o chefe das gangues, ou da quadrilha organizada no Brasil de fake news.